Batu e papo. Isso, cara. Muito bem. A ponte é igual. Cavalo e cavalo. A ponte é igual. Vovô e vovô. Muito bem. Que figura é essa? Pato. Que figura é essa? Que figura é essa? Que figura é essa? Que figura é essa? Vovô. A ponte. Cavalo. Cavalo. Nossa, Gui, você é muito inteligente, cara. Bico. Pé. Ótimo. A ponte. Vovô. Isso. Escreva igual. Cavalo. Qual que é a primeira letra, Gui? C. C. A. Obrigada. C. Escreva igual. Escreva igual. L. A ponte. Aqui. Muito bem. Escreva igual. Vamos ver se acertou? Escreva igual. Tira, 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 tira. Escreva igual. É bem. Letra B. Letra B. E depois? Escreva igual. Gui. E depois do B? Escreva igual. I. Escreva igual. Letra C. Letra C. E a letra O. E a letra O.